Oi, tudo bem com você? Estão preparados? Hoje eu tenho ótimas oportunidades para você comprar aquele tão sonhado imóvel. Tenho inúmeras oportunidades para você e sua família e eu tenho certeza que você vai gostar de todas elas. Então fique por aí, o Band Imóveis só está começando! Aqui no Band Imóveis não é só imóveis não, nós também temos móveis planejados. Olha só a dica da Algover Móveis Planejados. Seja um imóvel grande ou um imóvel pequeno. A Algover Móveis Planejados tem o projeto certo para você. Bom, hoje nós estamos em um apartamento, mas quem vai dar todos os detalhes é ela. A arquiteta Raiane. Olá Raiane, conta para a gente aí todos os detalhes. Oi Thaís, é tudo bem? Hoje a Algover fez apenas a execução desse projeto. Quem vai contar melhor sobre isso é o Igor, nosso arquiteto parceiro da loja. Ah Igor, então você vai contar aí para a gente todos os detalhes, como foi executado, porque aqui ficou maravilhoso e aconchegante. Exato Thaís. Então, a gente teve um grande desafio, que é uma tendência atual de uma série de apartamentos com tamanhos mais diminutos. Ficam mais aconchegantes, ficam bonitos. Se você olha, o nosso ambiente principal é um grande living, onde a gente juntou o home theater, a gente juntou também aqui a cozinha e a sala de jantar. Tudo num grande ambiente integrado. O apartamento tem dois quartos, mas como é um casal que acabou de casar, a gente teve aqui também o cuidado de fazer apenas o quarto deles inicialmente, aproveitando todo o espaço possível. A gente também trabalhou o banheiro aqui, do modo que a gente conseguisse aliar toda a comodidade e ergonomia com tudo o que a gente consegue de aproveitar de espaço. A gente queria ter um rack, a gente queria ter um estante, a gente queria ter uma série de coisas, mas aí a gente teve uma ideia melhor. Por que não fazer um painel e nesse painel a gente coloca tudo embutido? Então você tem uma série de portas ocultas. Bom, quem está na televisão agora vai saber, mas nem precisava. Quem chega na casa aqui nem vê o que tem, vê só o painel e a televisão. E quem é o dono da casa tem tudo escondidinho, bonitinho para organizar a bagunça. Se você olhar, inclusive, a gente tem aqui todo um painel ripado, bonito, que você não tem um fechamento atrás justamente para dar iluminação para outras áreas do apartamento. Você tem uma iluminação que não é feita para ofuscar quem está aqui. A iluminação é toda indireta, feita por LEDs, justamente também para entrar nessa pegada mais ecológica da gente economizar energia. E essa sua parceria com a Algover casou bem? Maravilhosamente bem. Pense numa parceria que deu certo. Olha, as meninas lá fazem um trabalho maravilhoso de consultoria com a gente. O pessoal da execução é muito atento àquilo que a gente vai passando para eles. E também o nosso papel aqui com o Roberto, lá da marcenaria, sempre funciona bem. Parabéns, Igor. E agora eu vou falar com a Rayane. Rayane, outros arquitetos também podem fazer essa parceria com você. Podem sim. Fica aberto o convite para todos os arquitetos estarem conhecendo a loja e dando a oportunidade da gente fazer essa execução. E aí, gente? Gostou da novidade? Então não perca tempo e vem para cá. Vem para o Bover Móveis Planejados. Querem investir em uma cidade que vem crescendo a cada dia? Estou falando de Porto Rico. Aqui, a imobiliária Sandri tem uma ótima oportunidade para você. Salas comerciais para locação. Novas e estão bem localizadas na área central da cidade. Com pé direito alto, fachada em blidex e banheiro privativo. Tem salas com 57 metros quadrados de área útil e salas com 110 metros quadrados. O local também conta com apartamentos flats em construção. Com quarto, sala, cozinha, banheiro e sacada com churrasqueira. O valor da locação da sala menor é de 3.500 reais. E da maior, o valor é especial. Não perca essa oportunidade e venha montar o seu negócio em Porto Rico. Para saber mais, é só falar com a equipe da imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9-9101-0906. Você também pode assistir o nosso programa nas redes sociais, no YouTube e no Face. Siga a gente também no Instagram, arroba Bande Maringá. Bom, e é claro que agora eu tenho mais uma ótima oportunidade. Olha só. Oportunidade única. Imóvel comercial para locação. Localizado em ponto estratégico, na Avenida Colombo, no Parque Industrial. De fácil acesso às principais rodovias. Saída para Mandaguaçu e também para Campo Mourão. Além de ser pertinho do Shopping Catuaí. Com 12.500 metros quadrados de terreno. Possui várias salas e amplo estacionamento. O valor da locação é especial. Não perca tempo e agende uma visita com a equipe da Ideal Imóveis e venha conhecer. 3031-2500. Olá, pessoal. Seja bem-vindos a mais um Pedro Granado Imóveis na TV. Hoje eu estou aqui na Avenida Carlos Borges. Essa avenida lindíssima. E estou aqui para falar um pouquinho sobre o Built Suite. Isso mesmo. Essa palavra em inglês que realmente se tornou um verdadeiro sucesso no Brasil, fora do país. Que é o construir sob encomenda. Esse método de locação é tão vantajoso para o proprietário, para o inquilino também, que se tornou uma febre e a nossa empresa se tornou referência nacional no assunto. E eu vou dizer por que esse sistema é tão vantajoso e por que ele dá muito certo. Aqui, por exemplo, eu estou aqui atrás do Bem Bom, a Tacadista, da Rede Bom Dia Paraíso. Aqui na Carlos Borges, vocês vão ver que lindíssimo esse prédio foi feito nesse sistema, onde a empresa iria instalar aqui nesse local. E as empresas, às vezes, querem investir nos seus produtos, em crescer em quantidade de lojas e não querem imobilizar. É aí que a Pedro Granado entra, buscando o proprietário para o seu terreno ou investidor, onde ele vai construir sobre encomenda. E aí vai realizar o projeto de uma forma rápida, uma construção rápida, através da nossa Constituição Futuro, e entregando exatamente o que o cliente precisa. Pessoal, isso é muito vantajoso. Porque para o inquilino, ele tem a garantia que ele vai ter um imóvel a longo prazo, que não vai ter o proprietário que vai pedir o imóvel, vai reajustar fora do que foi combinado. E ele vai ter uma tranquilidade para poder se instalar no local e fazer seu ponto. Bom, e para o proprietário? Para o proprietário, também é muito interessante, porque ele vai ter um contrato de longo prazo, uma estabilidade e uma receita recorrente, ou seja, dinheiro entrando todo mês como rentabilidade do valor investido do seu imóvel. Bom, aqui na Avenida Carlos Borges, nós temos vários exemplos. Vocês vão poder verificar aqui, Farmácia São Paulo, Cicobi, Clínica Médica, Bom Tempo, tá? Essa loja de imóveis está ficando pronta, vai inaugurar agora. E vai inaugurar agora aqui, ao lado aqui do Bom Dia aqui, a nova agência do Uniprime. Ou seja, grandes players, estão fechando mais negócio com um negócio muito importante. Mas o principal motivo que eu quero falar aqui para você, que você, que é lojista, ou que tem um comércio, ou que você é um bom profissional, advogado, dentista, médico, e quer receber uma clínica novinha, um comércio novo, sob medida, para ampliar ou melhorar o seu empreendimento, a sua empresa, ou mesmo o seu atendimento, nos procure, que nós temos os melhores pontos da cidade. Então você vai nos procurar, nós vamos desenvolver o projeto, e às vezes, muitas vezes, ele vai ficar o aluguel compatível um pouquinho acima do que você paga atualmente. Ó, não perca, espero que você tenha gostado desse conteúdo, e a gente se vê no próximo programa, tá bom? Grande abraço, pessoal! Agora o Band Móveis está em Presidente Castelo Branco. E aqui, a loteadora CSJ tem uma ótima oportunidade de negócio para você. Olha só! Terrenos à venda, logo na entrada da cidade, no loteamento Jardim Braga. São lotes residenciais a partir de 125 metros quadrados, e comerciais a partir de 500 metros quadrados. Infraestrutura completa! Um local ideal para você construir a sua casa ou sua empresa. Já o pagamento, a loteadora CSJ facilita para você. Com uma pequena entrada, e você tem 180 meses para pagar. Parcelas a partir de R$ 299,00 mensais. Ou, se preferir à vista, você tem 5% de desconto. Então não espere mais e adquira já o seu terreno. Ligue 3024-0283 ou 99910-1283. A Ideal Imóveis está com uma ótima oportunidade para você, empresário. Barracão para locação. Localizado em ponto estratégico, de fácil acesso para as principais rodovias. Próximo à rotatória do Detran e do aeroporto de Maringá, no Parque Industrial. São 15.382 metros quadrados de terreno e área construída de 8.000 metros quadrados. Área de armazenagem, com 6.000 metros quadrados, com docas de expedição. Área de administração, com 1.519 metros quadrados. Amplo estacionamento. O local conta também com segurança, guarita e sistema de monitoramento. Área social, com refeitório, alojamento e campo de futebol. O valor da locação é especial. Agende uma visita com a equipe da Ideal Imóveis e venha conhecer. 3031-2500. Para locação, a Imobiliária Sandri tem essa ótima casa, semi-imobiliada. Localizada em área nobre de Maringá, pertinho da Catedral e do Colégio Marista, na Rua Vaz Caminha, Zona 2. Perfeita para instalação comercial ou residencial. Possui uma suíte e três quartos. Salas, gestar e jantar. Esses ambientes com ar-condicionado split. Possui também cozinha planejada, uma garagem coberta e cinco descobertas, além de sauna seca. Área do terreno de 739 metros quadrados e área construída de 220 metros quadrados. O valor da locação comercial é de seis mil reais e residencial de quatro mil e quinhentos reais. Informações, 3224-5632 ou 991-0109-06. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e te espero amanhã, hein? Aqui na Band Maringá. Tchau! Tchau! Tchau!